É muito fácil responder a grandeza do clube, vejo o Flamengo como o maior time do Brasil, então não foi difícil escolher e era um sonho que eu tinha jogar aqui e hoje está podendo realizar, estou muito feliz. Aqui Alan, por favor, Luana Trindade da FATV, acho que vou fazer uma pergunta que toda a torcida quer fazer e tem observado muito, que você desde que foi anunciado oficialmente aqui como jogador do Flamengo, você está sempre com um sorrisão estampado no rosto, esse sorrisão, o motivo é o Flamengo e também sobre a sua expectativa para estrear no clube de regatas do Flamengo. Sim, sem dúvida, estava ansioso, então agora estou colocando tudo para fora, então sorriso é motivo de muita felicidade. Alan, aqui atrás, Débora Canais Globo, sempre que você é apresentado tem que fazer aquela retificação, é Alan, não é Alan? Isso já te gerou muita situação engraçada e eu queria que você falasse também um pouquinho, você estava no Rio pelo Fluminense quando esse time vitorioso começou a se formar, se acompanhou mais de perto e você tinha essa relação de querer poder fazer parte de um grupo tão vitorioso assim também? Sim, não só em 2019 que começou o projeto e eu acompanhei de perto que eu estava no Rival, mas esse desejo é já antigo, então eu queria, eu coloquei isso como meta na minha carreira de alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui e hoje estar realizando esse sonho, é muito bom. Cara, tenho várias histórias legais, mas vamos deixar para outro dia, tem uma muito boa, que eu vou contar rapidinho essa, teve um treinador meu aqui no Brasil, ele pegou, ele fazendo vídeo, montando quadro e ele só me chamava de Alan, aí ele parou o vídeo, aí ele falou assim, é Alan ou Alan? Aí eu, é Alan? Aí ele, bonito o nome, né? Aí ele voltou para o quadro logo em seguida, então vamos começar aqui pelo Alan, eu falei, ah não, não é possível, acabou de perguntar e errou de novo, aí eu já larguei de mão. Então é, já, hoje a maioria me chama de Alan, não me importa, mas meu nome é Alan. Alan, tudo bem? Monique Danelo, TNT Esporte. O São Paulo foi questionado mais de uma vez depois do jogo de sábado, sobre a sua estreia, se você teria condições de ir para o jogo de quarta-feira contra o Atlético, que é um jogo decisivo, falou um pouquinho sobre o seu processo, de como você já está se integrando e conseguindo fazer as atividades e que teria uma possibilidade, queria saber de você, como é que você está se sentindo, estrear ou ter a possibilidade de estrear num jogo tão importante para o Flamengo no ano, deve ser especial também. Sim, tive uma lesão considerável grave, né, porque pelo tempo que eu fiquei parado foram quatro meses, mas enfim, hoje eu estou 100% da lesão, né, preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando, então a ansiedade é grande de ambas as partes, por mim eu já teria ido para esse jogo de sábado, mas eu achei melhor dar uma segurada para, se Deus quiser, ir para a quarta-feira e estar no meu alto nível. Alan, aqui, sua direita, tudo bom? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouco como é que tem sido essa relação com o São Paulo, que se diz em formação, que ele queria muito contar com você. Como é que é a relação com ele, como é que tem sido esses dias, como é que você se imagina de novo nesse time dele, enfim, nesse Flamengo do São Paulo? Cara, é um treinador que eu admiro muito, né, tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020, e me ensinou muito, aprendi muito com ele, e estar tendo a oportunidade de trabalhar de novo, está sendo espetacular, e sou fã dele, não tenho o que falar, eu defendo quando fala mal, se alguém falar mal eu vou defender, mas vim para somar, cara, ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer para ele, e eu acho que vai ser uma combinação boa São Paulo e Alan Flamengo, e todo o time.